Salve família, do lado de Carrey Cirurgia Moral, se liga só, muitas pessoas tem me perguntado onde é que elas podem adquirir os nossos produtos, tipo essa camiseta lindona aqui ó, se liga nessa outra aqui também, com a versão branca dela ó, muito louca né, cara, olha o detalhe da preta atrás ó, entendeu, e o mesmo detalhe que tem na preta, tem na branca ó, a nossa marca dá pra ver direitinho, se liga, só camiseta top véi, essa aqui é a camiseta onde tem abelha formiga com sal, camiseta lindíssima, mesmo detalhe também atrás ó, sacou, tem uma marca d'água atrás também, nossos bonés também, se liga, a qualidade dos bonés, das bombetas, fabricado lá na street art, que na minha opinião é a melhor fábrica de bonés na América Latina, olha só, a qualidade do boné, sente só o drama, street art ó, quem conhece o trabalho da street art, sabe como é que é, boné reforçado, com a qualidade de gringo, olha o branco, que coisa mais linda, olha só, é moleque, fica estilando né, então, temos um copo também, cirurgia moral ó, cirurgia moral, a minha parte eu faço, é só você digitar aí, raptotalshopping.com.br, ou clicar no link da nossa loja virtual, que vai estar aparecendo em algum lugar desse vídeo aqui, na descrição, você que está nos vendo no Instagram, o link vai estar disponível na Bill, você que está me vendo no TikTok, vai estar disponível também o link no perfil, você que é morador do DF, frete grátis até o dia 15, então vamos lá, vamos lá visitar a nossa loja, e é isso aí meu irmão, Deus abençoe em geral, paz!